Cara, cadê o Futebol Bingo BR, cara? Tô aqui no site. E aí? Isso aí não tem dúvida, tá ligado? Se botar ele no profissional, ele não tem futebol pra jogar. Como ele não teve. E isso não é demérito dele, não. É porque o nível é muito mais alto, tá ligado? Ele não é ruim de bola por isso. É porque o nível é muito alto. Caralho, Rodolfo. Esse Rodolfo é aquele que jogou no Flamengo, né? Só pode ser. Gabriel Verão, toma. Moleque. Caralho. Deve ter ganho com o Palmeiras. Quem é esse Giovani? Que eu não sei. Willi Arão, toma. Mastriani, toma. Maicon Suel, Galo. Lucas Barbosa, Santos. Ricardo Oliveira. Hum... Diz que pequeno. Patético Mineiro deu sorte de sair com o empate hoje da casa do cabuloso. Pô, Gilson, eu não sei quem é. Pô, Ricardo Oliveira jogou no São Paulo. Viajei, né? Matheus Martins jogou no Fluminense. Lucas Paquetá. Que fudeu, hein? Dedé. Um mito. Temos um problema aqui, minha rapaziada. Temos um problema legal aqui. Edwin Valencia é o Enner Valencia? Pô, eu não sei se é. Não sei se é a mesma pessoa. É. O que acabou, velho? O que acabou legal. Antônio Carlos Zago. Pô, será que é Goiás? Eu lembro do Juventude. Grêmio. Grêmio também? Rivaldo. Toma. Lucas Silva Cruzeiro. Nicolás D'Azevedo. Não lembro também. Mas deve ser argentino. Martinelli. É o do Flu, né? Capixaba. O Capixaba jogou... Caralho. Inter. É Inter, né? Não, era Grêmio. Viajei. Perdi. E Bahia também, em verdade. Lucas Mineiro, Cuiabá. Esse aqui eu fui mal, mas vou melhorar. Sempre uma honra seguir a live do show do entretenimento. Leandro Guerreiro, moleque. Botafogo, né? Jemerson. Pô, o Jemerson jogou Corinthians, não jogou? Zaratia Galo. O Zaratia Galo. O Zário Conca. Renato Kaiser. Portal. Everson, goleiro. Ed Carlos Zagueiro, São Paulo. Rony. O Rony foi artilheiro do Brasileirão, não, né? Muriel. Esse pau Muriel pegou no Bahia, não pegou, não? Faz todinha a cara do Bahia. Toma. Jemacano. Thiago Feltri. Errei algumas coisas aqui. Errei o Capixaba e errei o Acevedo, que não é argentino. Que pique, hein? Errei dois. Errei dois. Vasco da Gama. Eu estava sumido das livres, mas agora estou de volta, então toma meu subsista Vascudo. Porque não era aquele Valência, pô. Boa noite a todos. Não era aquele Valência, tá ligado? Era outro Valência. É o volante que foi do Fluminense, Bobear. Entendeu? Criei aqui mais uma, hein? Tá correto? Não é mesmo. Tá bom. Às vezes você joga ou faz react de algo depois e quem não está na live acaba perdendo. Não, mas os GX vão para o YouTube. Qualquer coisa que tenha live de hoje vai para o YouTube tirando soltos, entendeu? Fica tranquilo. Ó, e quem puder compartilhar que a gente está ao vivão, dá essa moral para nós. Simbora, hein? Mais um pouquinho. Porra, cada bem que mais. O link do jogo está aqui. Quando bater o dissenso aqui eu vou startar. Porra, Diskinet. Obrigado pelo serviço. Estamos juntos, meu lindo. Obrigadão. Deixou cinco pessoas fortes aí. Obrigado pela moral. Tá doido? Obrigado pela motomia também. O andão. Hendrik. Tá porreto. Cara, tinha que ter um X1. Maciel e Renato Vicente, mano. Eu assistiria muito, tá ligado? Maciel e Renatinho no X1. Bora. No futebol. Zé Hugo. Quem é Zé Hugo? Rafael Ramos. É aquele lateral que foi do Corinthians, não foi? Mas foi do Corinthians e de quem? Também. Esqueci o outro time que ele jogou. Pudeu. Jamó, você é Santos. Júnior Santos é Botafogo, mas jogou aonde? Fortaleza. Tchau, Galhardo. Estamos falando de Internacional aqui nessa brincadeira. Jean. É o goleiro? É o goleiro, Jean? Um round no ringue? Não, aí não. Mas se bem que ia ser maneiro também. Oficial. Marquinhos Paraná, eu esqueci. Ah, era Cruzeiro. Não deu tempo de clicar. Kaká é zagueiro. Atlético Paranaense. Reinaldo lateral. King. Giovani Augusto, Goiás. Durval é esporte. O Durval, além do esporte, jogou algum outro time, mano? Não lembro. Para mim, a vida inteira é no esporte. Felipe Melo. Vou botar aqui. Vou gastar o Fluminense. Paulinho Paulo e Vascão. Túlio. Pô, acho que ele jogou no Galo, mano. E no Grêmio. Obrigado, Diskinete. Estamos juntos. Diogo Barbosa. Estamos falando de Grêmio. Nino. Nino. Não, o Nino aqui caiu. Chiquinho Soares. Estamos falando de... É. Carbajo. Era Grêmio, né? Mike. O Mike é Cruzeiro. O Lucas Lima jogou... No Galo. No Galo não jogou? Jogou Galo, não jogou o Lucas Lima? Fudeu, tô na dúvida. O Rubem jogou. Elber. Bahia. Por onde anda o Elber, hein? Luiz Adriano. Guilherme Arana. O Arana ganhou a Copa América pelo Brasil? Jandrei. Danilo Fernandes. Marcos Aurélio. Robert Renan. Breno Lopes. Fudeu aqui. Márcio Azevedo. Edenilson, será? Bruno Silva. Cadê os caras, velho? Rodrigo. Abner. O Royal acho que ganhou a Copa América. Não ganhou? O Royal? O Royal se pá ganhou. Botei. Não ganhou, filha da puta. Cara, como é que pode não ter ganho, cara? O Emissão Royal. Ah, aqui ia pegar o do Flamengo aqui. Acabou. William Matheus jogou no Vasco, hein? Ah, Búfalo, o Vasco. João Patrick. O cara é paulista. Rivaldo. Calegari. Yuri Alberto. Vitor Hugo. Você conhece o Alex, hein? O que é Alex? Só errei o Emissão Royal, mano. Que culacho, velho. O Rossi é do Vasco, cara. O Búfalo. Não é um goleiro não, se pá. Não sei também. Só 4% das pessoas fizeram bingo, beleza? De resto, estamos na mesma prateleira aqui. Um erro. Calma aí. Peraí, 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 peraí. Errou 3? Vamos mais uma. Eu tenho que bingar alguma vez aqui no Brasil, era 1, pô. Se eu não bingar, eu vou ficar insatisfeito com o meu desempenho. Uma bingada eu tenho que bingar. Errou 6? Ah, aí tá pegado, hein? Uma bingada tem que vir, velho. Agora eu vou bingar. É putaria no complexo. Olha, dá uma vela de larga. Vamos lá, aí. Bora. Musiquinha de fundo? Queria musiquinha? Só um segundo. Kleber Santana, mano. Kleber Santana foi Atlético Paranaense, foi Botafogo, foi Chapecoense e não botei ninguém. Gabriel Grando é Grêmio. Roberto Carlos jogou no Palmeiras, correto? Correto, né? Zé Ivaldo, zagueiro do Cruzeiro, hoje. Né? Pita. 15 meses com o piscineiro nato. Vai Corinthians. O Borges tem que respeitar. Luiz Fabi gol. Toma! Vasco da Gama. Jogou lá, beleza? Torugo. Guga. Guga é galo, né? Éder. Éder? Éder. Éder. Manuel. Wellington. Agora, que Wellington é esse? É aquele volante? O Preguiça? O Cid? Arley, goleiro do Goiás. Grande goleiro do Goiás. Felipe Coutinho. Não dá pra botar mais em lá nenhum. Era no Vasco. Fazia gracinha do Luiz Fabiano. Mamei. Giamota. O Giamota foi agora pro Bahia, mas deve estar desatualizado, né? Esse que é o problema. Eu não vou colocar ele aqui, não. Porque pode estar desatualizado. Não vou correr risco de errar. É Fortaleza que ele foi, o Giamota, né? Zé Hugo. Quem é Zé Hugo, mano? Riquelme, lateral esquerdo do Cuiabá. André Henrique. Não sei quem é o André Henrique. João Ricardo, goleiro. Pô, o João Ricardo é Fortaleza, né? Ou é Ceará? Acho que é Fortaleza. Toma. Ricardinho. Matheus Gonçalves é Flamengo. E Braga. Tite. Zagueiro. Jogou no Bahia. Jogou, pô. E no Vasco. Ney. Caralho. Tomou uma das maiores vaias de São Januário da história. Renato Abreu. Ganhou a Copa do Brasil com o Flamengo? Ganhou. Marlon Freitas. Gil. Thiago Heleno. Davi Luiz. Lucas Moura. Edwin Valencia. Rodrigo Lindoso. Jorge Wagner. Rafael Elias. Chicão. Luiz Oyama. Marcelo Cirino. Quem foi o artilheiro? Patrick. Edmundo foi o artilheiro. Toma. Quê? Como é que o Vitor Hugo foi? Quê? Hã? O Vitor Hugo não foi o campeão brasileiro? Não, pô. Não, tá errado. Tá errado. Deve ser o outro. Os dois foram. Um com o Palmeiras e um com o Flamengo. Podia ser os dois. O do Flamengo foi com o Flamengo. O do Palmeiras foi com o Palmeiras. Não. Do Flamengo não foi? Ah, vai tomando. O Matheus Gonçalves jogou no Braga. Que deu que não? Porra, a gente foi punido pelo sistema, mano. Tem muito nome parecido aqui no Brasil. Muito nome igual. Então é difícil você saber quem é quem, véi. Vamos pela Bingada, rapaziada. Só paro de jogar quando eu bingar, beleza? Quando eu bingar, eu paro. A escadeira vila. Papo reto. Eu tava procurando, né? As cadeiras aqui pra comprar, que eu não comprei ainda. Só tem arte de cadeira aqui no meu computador. Bora. Vamos pra próxima. Começamos com o Ricardinho. Agora, o Ricardinho é aquele que jogou no Corinthians por muito tempo? Será que é aquele? Eu vou colocar. Eu vou achar que é. O Mike é cruzeiro. Não tem mistério. Lucas Piton era Corinthians. É Vasco agora. Eu faço o quê? Toma. No Vascão da Gama. Ione Gonzalez. Ele jogou no Fluminense. Renato Silva, zagueiro. Jogou em todos os clubes daqui. Todos. Você pode escolher onde você bota ele. Vou botar no Botafogo. Horroroso o Renato Silva, inclusive, né? Horrível. Patrick, aqui é Atlético Mineiro. César Sampaio. Estamos falando de Palmeiras. Campeão de Copa América. Provavelmente Libertador do Brasil. E aí? E aí? Pipoquei. Ramiro. Cara, o Ramiro tava na Liberta do Grêmio, não tava não? Tava, pô. Toma. Se não tava, mamei. Vila Sante. É argentino? Ou é uruguaio? Valeu. Cara, o Wagner Love, ele é campeão de Copa América, beleza? Pra quem não sabe, toma essa referência aí. Isso aqui é bonolade. Isso aqui é total bonolade aqui. Wagner Love. Natan passou. Renato, volante do Santos. Éder Militão, São Paulo. Rômulo. É aquele volante que era do Vasco? Deve ser. Então toma. Copa do Brasil pelo gigante. Tem que respeitar. Cadê? Aqui vai ser bonolade de gabarito. Fernando Henrique, né, mano? Eu acho que ele pegou pelo Goiás, mas não vou chutar. Miguel Trauco, ele é peruano do Flamengo. Caio Vinicius, não sei quem é. Caetano. Fudeu. Alec Gol. Fudeu. Bustos. O Bustos é argentino, né? Ou pode ser. Zagueiro Bolívar. Pô, eu tenho a impressão que ele jogou no Goiás, o Bolívar, mano. Bolívar do Inter. Peglow. Sei lá. Caio Paulista. Jogou no Fortaleza o Caio Paulista, mano? Tassiano. Começando a ficar triste já, hein? Rivaldo. Jefinho. Pedrinho. Puc. Pô, tô entristecido legal já. Já senti que vai dar merda. Vina. O Vina, ele jogou no Goiás, com certeza. E no Cap? Nilmar. Nilmar é Inter, né? Matheus Teixeira, não sei quem é. Lucas Evangelista. Tá. Chiesa. Chiesa jogou no Goiás. Manuel Zagueiro. Giovanni Augusto. Jogou no Fortaleza também? Jogou. Com certeza. Jogou em todos os lugares do mundo. Jogou no Goiás. É. Giovanni Augusto. Paulo André. André Santos. Lucas Romero. Osvaldo. Biro. Vitor Roque. Igor. Pablo Maia. E o Cuiabá, galera? Galera! E o Cuiabá, hein? Toma. Qual o Romulo que era? Qual o Romulo que era aqui nessa porra? Giovanni Augusto. Não jogou no Fortaleza, mano? Giovanni Augusto. É impossível. E o Chiesa não jogou pelo Goiás. Giovanni Augusto realmente não jogou pelo Fortaleza. Jogou pelo Goiás dele. Giovanni Augusto. Como eu salientei. Fortaleza não chegou a jogar, não. Era o contrário, né? E o Chiesa jogou no Fortaleza. Galera. Vamos ter que partir para mais uma, beleza? Eu preciso gabaritar isso aqui. Pela minha honra. A gente que fala de futebol aqui toda semana, a gente tem um compromisso. Que é mostrar que a gente conhece do assunto. Não pode chegar aqui e não demonstrar desconhecimento. Entendeu? Vamos aí. Simbora. William. Mas que William que é esse aqui, né? Fica a questão. Isso me pega. Vou lançar o Cruzeiro. Galera e não tem mistério. Kaique é aquele atacante, não é? Jogou no cap. Mas eu não vou botar nada aqui não, porque eu estou com medo de errar. Índio. Zagueiro. Do Inter. E aí? Cadê o Inter aqui? Não tem. Me complica. Rocher. Uruguaio. Leonardo Silva. Galo. Richard Rios. É Palmeiras, né? Mas não tem aqui. Lucas Silva. Grêmio. Jandrei. E o Jandrei, hein? Luan Cândido. Braga. E o Joran. O Joran. O Joran. Ele nunca deixou de ser o Joran. Nino. Lucas Paqueta. Everton Ribeiro. Toma. Diego Costa. Cara, o Diego Costa, ele não foi World Cup Winner nem Champions League Winner, né? Mas jogou no Botafogo. O Diego Costa. Rayan. É o do Vasco? Só pode ser, pô. Não tem como não ser. Luiz Alberto. Fagner. Luiz Alberto. Jogou no capo, o zagueiro Luiz Alberto. Dida. Biel. Michel Araújo. Ener Valencia. Luan Patrick. Vina. Richarlison. Wellington Paulista. Cara, o Wellington Paulista jogou em tanto time, mas jogou no Cuiabá ou no Santos? Não sei agora. Gilson. Tem cara de Cuiabá. Igor. Tem cara de Cuiabá também. Tá bom. Cirino. Lucas Leiva. Rafael Moura, o He-Man. Patrick. Que Patrick, né? João Vitor. Caralho, pô, Deus, rapaziada. Gemerson. Marquinhos Gabriel é Santos. Mas e Cuiabá, ele é? Kardec. Pô, toda hora vem Cuiabá também pra mim, mano. Sacanagem, velho. Paulo Miranda tem cara de Cuiabá também. Ibanhas. Maurício Koslinski. Renato Kaiser. Pô, carona de Cuiabá também. Victor. Adson. O Adishow. Daniel. John Vitor. Everson. Ibson. E cadê o que ganhou a Copa do Mundo? Que não apareceu por aqui? Apareceu. Ah, Lucas Fernandes. Tu é Cuiabá. Tu é Cuiabá. Tu é Cuiabá. É outro, Diego Costa? Porra, cara. Mas caralho, por que que botam o zagueiro de São Paulo aqui, cara? Porra, não faz nem sentido ele estar aqui, cara. Ah, pelo amor de Deus, mano. Como é que pode, cara? Pô, foi um balnola de fudido aqui. Gabaritei o bagulho. Pô, pra botar Diego Costa de São Paulo, cara. Zagueiro. Pô, pelo amor de Deus, mano. Como é que pode isso, cara? Pô, vai tomar no cu, cara. Porra, mano. Foi bonito isso aqui, cara. Ninguém sabia do Lucas Fernandes no Cuiabá. Foi um balnola de fudido. Tá ligado? Vou ter que mais uma. Pô, tô revoltado com esse jogo aqui já. Revoltado. Tá ligado? Mercado hoje? Só depois do... Do GX. Acho que tem bastante coisa pra gente assistir. Tweet do Mozzi foi aqueada. Do Mozzi? Pô, mas ele perdeu muita conta recentemente essa semana, né? Eu tenho que bingar aqui, rapaziada. Enquanto a gente viaja de... Cadeira. Zwingar. Ione Gonzalez. Vamos começar certinho aqui? Começar legal? O Ione Gonzalez jogou no Fluminense e jogou... Porra de bicho é esse que apareceu aqui, caralho. Tudo fechado? E eu, hein? Guilherme Arna... Fudeu. Pô, é muito grande. Aqui já tô encabulado. Entrou uma mariposa gigante aqui. Elayne que botou essa porra aqui, eu tenho certeza, cara. Elayne não presta. Patrick. Quem é esse Patrick com Y? Quem é esse Patrick? Patrick. 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 Abre aí, então. Antony. Tá lá na porta. Tá ali na porta. Thiago Ribeiro jogou no Santos. Tá ali na porta, cara. Só vai abrir a porta da sala, pô. Claro. Claro, você que se vira. Cada um com o seu cada um. Léo Ortiz jogou aonde? Iago Pikachu. O Iago Pikachu... Pô, já tô desconcentrado. Márcio Araújo. Crack de bola. Pô, tô muito desconcentrado aqui. Eu não vou conseguir fazer isso aqui. Vou ter que ir pra próxima. Gustavo Henrique Zagueiro. Ele está no Corinthians. Mas será que vão contabilizar ele no Corinthians? E o Bruno Silva? Volante. Jogou em todos os lugares do mundo. Alex Telles. É Grêmio, né? Mas não tem Grêmio. Lucas Romero. É Cruzeiro. E aí deve ser argentino. Mas não vou botar aqui que eu errei o último argentino de rolher. João Lucas é Cuiabá. Pablo Verrete. Toma. André Henrique não sei quem é. Bruno Rodrigues é Palmeiras. Zé Ivaldo é Cap. Cícero. Cícero. Ô, ô, ô. Pô, ele ganhou o Copa do Brasil com o Fluminense. Ele ganhou. Praxedes. Praxedes é Inter. Gabriel Menino. Gabriel Menino. E o Liberta com o Palmeiras. Arthur. Que Arthur é esse, galera? Betão, o zagueiro. Cara de Bahia. Lucas Lima. O Lucas Lima jogou no Bahia, não jogou? Ô, eu tô ficando maluco. É claro que ele jogou, pô. Possível não ter jogado. André Santos, lateral. Gabriel Jesus. Não ganhou o Champions dele. Diogo Barbosa e Goiás. Leandro. Qual o Leandro que é esse aqui? Lateral esquerdo? Talvez pode ser o América Mineiro. Se for o Leandro atacante. E aí, que Leandro é esse? Não sei. Vinícius Caio, eu não sei quem é também. Thiago Silva ganhou o Champions. Ganhou o Champions. Thiago Silva ganhou o Champions. Thiago Silva não ganhou, não. Ganhou. Não ganhou, não. Ele ganhou. Thiago Silva, Champions. Não ganhou, não. Não ganhou, não. Ganhou. Ganhou. Não ganhou. 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 Dei mole. Merda. Foi esse do América Mineiro, galera. E chegou o América Mineiro. Não, esse Patrick pode não ser o Patrick lateral direito que ele vai no América Mineiro. Patrick é com C, não é? Só com C. Não é esse Patrick. Não é esse Patrick. Era ele? Acho que não era ele. Juliano, Bruno Gomes, Ney, Rodrigo Caio, Arangues, Matheus Pereira, Arauz. E Denilson. Cara, cadê o América Mineiro, mano? Clayson jogou lá? Não, é Cuiabá. Martinelli. Felipe Machado. Meu Deus do céu. Cadê o América Mineiro? Murilo. Fudeu. Fudeu, galera. Perdi. Felipe Azevedo. É agora. É bingo. Não! O Lucas Lima não jogou no Bahia. Ah. Pô, vai tomando. Pô, não consigo acreditar, viado. Pô, tô entristecido. Vai ter que ter mais uma, galera. Saideira agora, hein? O que eu tô perdendo de tempo aqui é uma loucura. Alan, nessa noite de sábado, só queria fizer um sexo sozinho. Só queria fazer um sexozinho, né? Acho que tá no lugar certo, né, cara? Fazer um sexo com conteúdo, né? Com entretenimento. Quase um orgasmo que você vai sentir ao assistir essa live maravilhosa. Não, pelo amor de Deus. Nunca sinta isso assistindo minha live. Pô, eu viajei. Pra se fuder pra lá. Gustavo, pô. Gustavo. E aí, que Gustavo? Gustavo. Éder. Que éder? Vitor Hugo. Qual Vitor Hugo? Qual é o Vitor Hugo? É complicado demais, cara. Não dá pra... Pra cravar. Entendeu? Lucas Sacha, eu sei que é do Fortaleza. Mas não sei onde ele jogou antes. Então, não vou botar lugar nenhum. Muito difícil isso, velho. Thiago Ribeiro jogou no Galo. Não, jogou no Cruzeiro. Mas jogou... Moleque, eu não botei o Thiago Ribeiro. Cap. Mano, eu pipoquei. O Soteu tá no Grêmio. Fernando Praes. Ferreirinha. Tá no São Paulo. Obina, Flamengo. Esse Patrick com Y, eu não sei quem é. Ronaldo Angelim. Zagueiro do Flamengo. Rodrigo Batalha. É galo doido. Eduardo Vargas. Cara, ele ganhou o Copa América pelo Chirinho. Ganhou? O Vargas? Titi, Tilelele? Eu acho que ganhou. Vou arriscar. Toma. Vandeusley, o goleiro. Pegou no Inter, ele? Não foi no Grêmio. Os meu baiano, zagueiro. Estamos falando aí de... Flamengo. De Vasco. Palmeira, será? Pedro Raul. Ah, Pedro Raul. Marcos Felipe é Fluminense. Galopo é São Paulo. Boa noite, Stag. 26 meses. José Uelisson. Stag Cruzeiro. Eu tenho a impressão que o José Uelisson jogou no Atlético Paranaense, sabia? Mas é a impressão mesmo. Patrick de Paula jogou no Palmeiras. Mateuzinho, não sei quem é. Qual malteuzinho que é esse aí? Eric Pulgar é chileno. Júnior Santos. Verrete. Muriel. Germancano. Zeca. Williams, volante. Pelo Flamengo, ele ganhou alguma merda? Não, né? Ganhou o brasileiro, mas não ganhou a Copa do Brasil. Pará. Cara, o Pará deve ter alguma Copa do Brasil no currículo. É impossível que ele não tenha. Tem 100%. E jogou no cap também, o Pará. Botei no cap. Hurtado é Braga. E o David Braz? Ganhou a Copa do Brasil? Deve ter ganho também, mas não vou botar ele aqui, não. O Alan Ruschel. O Léo Jardim, que é gênio. O Lucas Alter. O Clayson. Neto Berola. Henrique Almeida. Carlos Augusto. Vitão. Igor. André Santos. Ganhou pelo Corinthians. Vai tomá-lo. Cara, eu consigo visualizar o Pará. Camisa do Cap, mano. É impossível que isso não aconteça, cara. Pará. Atlético. Paranaense. Mano, é impossível que não tenha acontecido isso, mano. Com golinha alta ainda. Mano, ele não jogou mesmo. Aqui é mais um. Sai, vira. Sai, vira. Vai, vira. Vai, vira. Vai, vira. Vai, vira. Bora. Lá em 24 horas? Não, eu vou acertar agora Eu garanto Eu garanto Natan Natan só pode ser o pescador Que jogou no Grêmio E no Galo Botei no Galo André Luiz Mano, eu vou chutar Marcinho Pô, tem um Marcinho que jogou Tem dois Marcinhos Qual Marcinho que é? Leandro Dameião Leandro Dameião Vamos falar de internacional Danilo Barcelos Estamos falando de um jogador Que passou Certamente Por vários times do Brasil Vila Santos e Grêmio Eduardo Vargas Estamos falando aqui Claramente de Copa América Winner Bitelo É Grêmio Igor Paixão É Coxa Isirupito É Cuiabá Clario Enervalense Estamos falando de internacional Mas já botei o Dameião Nino Paraíba Lateral do Bahia Breno Lopes É Palmeiras Terães Está no Fluminense Vai contar essa porra? Lucas Paquetá Deve ter vencido Copa do Brasil Com o Flamengo Mas eu não vou chutar Porque eu não sou idiota Mas ele venceu Perre Matheus Babi André É o Balada? Ou é o do Flu Tiago Santos Cara O Tiago Santos Deve ter vencido Uma Copa do Brasil No Palmeiras Não venceu não? E eu vou pipocar Aqui de novo Porque eu não quero perder Mais uma vez O Luciano Jogou no Corinthians E ganhou Copa do Brasil No São Paulo Zagueiro Marcelo Oliveira Aquele lateral esquerdo Não é não? Isso jogou pelo Cruzeiro 100% Mas eu não estou com confiança Pra Chedes É a Braga Galdino É Grêmio Fernando Henrique O goleiro Passou pelo Corinthians Com certeza Mas eu não vou botar Mosqueira É a Braga O Everton Valeu E Kielme Valeu Lucas Esteves Valeu Éder Luiz Valeu Gabriel Peck Valeu John John Valeu Thiago Galhardo Ele foi artigo do Brasileirão Pelo Inter Deve ter sido Pipoquei Orelhano Jorge Henrique Depena Jair Ney O Ney é Cruzeiro? Pô O Ney é Cruzeiro O Ney é Cruzeiro O Ney é Cruzeiro Pra caralho O Ney é Cruzeiro Pipoquei Rodrigo O Marcelo Hermes Era Grêmio Chegou a ser Cruzeiro Martinelli Elano Jô O Jô foi artigo do Brasileirão Não foi? Foi, pô Claro que foi, pô A Tuesta Kleber Santana Jogou no Cruzeiro Jogou no Cruzeiro Jogou Kleber Santana Jogou Jogou Toma Bom knowledge Aqui é bom knowledge Bom knowledge Não Trinta e nove meses TAB Obrigado por estar fazendo merda por tanto tempo Continue assim jogando Sky Battles OFF Live Tinha a rascaeta Ah, porque Eu tentei Tá ligado? Terminar mais rápido, né? Ah, mano Tô ficando por um, mano Mas tiveram vários bom knowledge Aqui, tá? Isso ninguém fala Que é saideira, galera Eu vou ter que atrasar O Solso em Salvador Com o rapaz Vou até virar o Aline aqui Aline Aline Só pra avisar Que eu Ainda Não Consegui bingar No Bingo BR Então Atrasaremos Um pouco O Solto Se puder Avisa Depois O Camargo Tá aí Cara, tô absolutamente revoltado Tô com a impressão Que é mais difícil O brasileiro, mano Porque a gente tem A gente acha Que vários caras Jogaram por vários times E na verdade Não jogaram tantos assim, né? Eu tô errando por um Toda hora, cara Muito nome parecido Não vou se foi hackeado O Avancet Otávio Valeu Elber Bahia O Pochettino É Fortaleza Obrigado, querido Tamo junto O Rodinei ganhou Libertadores com o Flamengo E o Danilo Barcelo Jogou pelo América Mineiro Com certeza absoluta Unindo o Paraíba Ele foi lateral Do Cap Foi pra caralho Foi muita coisa Grêmio Bitello Juan Oliveira Não sei quem é Lucas Alter É Goiás Cadê o Goiás aqui? E Botafogo também O Arley Goiânio do Goiás Que não apareceu por aqui também Mas eu acho que ele ganhou também No Santos Ou no Galo Uma foda-se O Zoyama É Botafogo Igor Será que é o Perigo? O Perigo jogou no Vasco E no Fluminense Será que é um dos dois? Vou chutar Não chutei Deve ser o Perigo O Tiquinho Soares Ele foi quase campeão brasileiro Mas ficou por aí Rony Não é o Rony Rusco É o Rony Atacante do Fluminense Provavelmente Ou meio campo do Corinthians E aí? Lucas Fernandes Cu Maia Porra é Maia Patrick de Luca Esse Patrick de Luca É o do Vasco? Deve ser Breno Lopes Rodrigo Caio Carlos Alberto É o Carlos Alberto? O Saudoso? Não, né? O Carlos Alberto O Charles Albert? Deve ser Paulão O Zagueiro O Alisson O Bruno Vini Tem cara de ser galo, hein? Tem a cara de galo Ele da porra Galo Diguinho Volante Edu Draceno É Santasco Natan Mendes Marta Azevedo Bruno Barbosa Alexander O Gatito Eu não sei se ele é argentino Kozlinski Maurício Lemos Não é argentino também, não O Gustavo Gomes É paraguaio Bolívar É argentino O Teranz É Fudeu Aniele Sene O Sene foi o campeão da Copa do Mundo? Não, né? Foi Terceiro goleiro Claro que foi, pô Cara, cadê o argentino? Galera Um argentino Mas eu tinha errado No Paraíba e o Bruno Vini ainda Essa foi mal Vai ter que ter mais uma, galera Saideira Que é a saideira Você só erra? Cara, mas é difícil pra caralho, velho Vai Galera, eu tô sentindo que agora vai Cês tão sentindo também que agora vai? A energia? Aqui a energia já tá com tais de antes Thiago Silva aqui, ó Começamos Campeão da Champions Pelo Chelsea Como vocês alertaram Toma Marçal Marçal Aqui é Botafogo Pavão Já sabemos que é onde Ele é argentino Tá ligado? O Hever Zagueiro do Flamengo E do Grêmio E do Galo Flamengo Lucas Sacha Fortaleza João Ricardo Goleiro do Ué Valeu Caio Alexandre Tá no Bahia Caique Esse vai ficar Pra próximo Esse aqui É aqui O Zé Ivaldo é aqui O Clayton O goleiro O arqueiro Raul Castro Ele jogou no Vasco Esse filho da puta, hein No Cruzeiro também Não jogou no Cruzeiro? Jogou Edinho Edinho Aquele Edinho O Peledinho O volante Que jogou no Fluminense E no Todo Mundo Só pode ser Não sei quem é Ronaldo O Nazário Timão Gabriel Moscardo Era Timão também Bruninho É do Braga Fabrício Bustos Valeu William Oliveira Valeu também Bruno Guimarães Valeu Nizoyama Valeu Rayan Valeu Gilson Valeu Wellington Rato Valeu Martinelli Emerson Royal Porra, ele saiu de onde? Esqueci É do Coxa É do Santos Valeu Bruno Cortez Falateral Esquedo Botafogo Depois ele passou por uma porção de clubes aí que eu esqueci todos agora Fada Jonathan Roberts Enervalência Estamos falando aqui do Marquinhos Marquinhos O Marquinhos jogou no Coxa O Marquinhos jogou lá No Coxa Jogou lá Richard Rizzo e Palmeiras Giovani, não sei Patrick Calmon Patrick Que Patrick é esse? Que Patrick é esse? Gabriel Pires Turroque Miguel Trau Barreto Aniele Juan Cazares Tá no Santos Natan Mendes Rafael Sobis Foi campeão brasileiro Com certeza absoluta que ele foi Toma Aqui é bingo Lança o bingo pro pai Mendoza o bingo pro pai ... Obrigado. Tá onde tá o bicho, né? Tá cheio de as porra dos bichos estranhos de luz aqui nesse quarto do caralho. Obrigado, querido. Galera, vou ter que falar pra vocês que vai ter que ter uma saideira aqui. Vai ter que ter. A saideira só dos fiéis, tá ligado? Só das pessoas que tem um bom coração no chat que estão ali comigo nessa. Eu erro dois toda hora? Eu só erro um toda vez. Obrigado, querido. Galera, não tá fácil, mas a gente vai chegar lá, beleza? Eu prometo. Você tem um vice primeiro passo a admitir? Sim. Luca Aureliano. É Vascão da Gama. Aqui. Já vou travar o primeiro, beleza? Toma. Pierre, volante que foi do Palmeiras, foi do Atlético Mineiro. E mais da onde que ele foi? Da onde foi o Pierre? Porra, é foda ela ainda. Não sabe nada. Pikachu. Lucas Silva. Mateus Dias, eu não sei. Júnior Baiano. Flamengo. Caio Paulista. Cadê? 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 Copa do Brasil. Douglas Costa. Estão falando de Grêmio, né? De Grêmio. De Champions também, pô. Ok. Tipo ok. Neto Berola é impossível que não tenha passado pelo Bahia ou pelo América Mineiro. Mas eu vou de América Mineiro. Tenho certeza absoluta. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Absoluta. Kleber Santana. Pô, não quero errar de novo no Kleber Santana, velho. Aqui é cap. Leandro Donizete. Jogou no Santos, mano? Eu lembro dele no Galo. Mas no Santos jogou também o Leandro Donizete? No Bahia? Passei. Bidu é Corinthians. Tauã não sei quem é. Lúcio Flávio do Botafogo, pô. Jogou no Santos também. Lúcio Flávio. Tenho a impressão que ele jogou no Santos. Foda-se. André. Adson. Arthur Melo. Quem é Arthur Melo? David. Que David? Eu deveria? Ela me quebrou as pernas. Mas essa tá difícil também, né? Gonçalo Escobar. Eu vou chutar aquele Uruguai? Eu vou chutar ou não vou chutar? Não sei se eu vou chutar. O Caio Henrique, lateral esquerdo. Ele tem a carinha do Bahia. Mas passou pelo Bahia? Eu não lembro direito. Kaká. Malco. Arthur. E esse Arthur? E esse Arthur? Que Arthur é? Tardelli. Matias vim na lateral esquerda, né? Ele é uruguaio pra caralho. O Canóbio. O Matheus Fernandes é Braga. O William Matheus é Goiás. Lucas Piton. Ele é o Lucas Piton do Vasco. Rafael Marques é o zagueiro, né? Bahia. Acabou. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar, de verdade. Cara, o Rafael Marques zagueiro jogou no Bahia. Mas estão falando que é o atacante aqui. Ah, me beitaram. Quer ver? Rafael Marques zagueiro. Transfer Market. Eu tenho certeza que essa porra jogou no Bahia. E vou te falar. Não jogou. Ele também não jogou. Aqui é a saideira, galera. Saideira pros gols, hein? Aqui é a última. Só de quem vai acertar. Eu só quero que entre aqui quem vai gabaritar. Que nem eu. Só quem vai gabaritar. Bora. Agora é a que vai valer, beleza? O resto foi treino. Agora é a real. Fael. Volante que foi do Botafogo. Muito criticado, inclusive, tá? Volante Fael. Felipe Bastos. O canhão da colina histórica. O canhão do Vasco. O canhão. O canhão. Diogo Barbosa. Estamos falando aí de um lateral esquerdo. Que passou. Esqueci. Deu branco. Ombre. Libertadores. O Wilson. Wilson! O goleiro. Do Coxa. Cadê o Coxa aqui? Coxa Figueirense. Cadê? Cadê? Não tem. Ah! Tava ali o Coxa. Cara, que merda. O coxa. Ah, tô puto pra caralho. Eu não vi. Eu tô de... Ah! Ah, Léo Moura bota qualquer time aqui que passou por todos, porra. Será? São Paulo ele passou. Pedro Rocha. Valeu. Marquinhos Paraná é volante do Cruzeiro. Marquinhos Paraná é volante do Cruzeiro. Mas tem cara de América do Cruzeiro também. Tem cara de Coxa. Pô, tem lugarinho. Igor Rabelro, zagueiro. Arrasca a seta. Valeu. Rubens. Kaiser. Kaiser ele jogou no Bahia. E no Mecas também. David Duarte. Acho que jogou no Inter. Clayson. É cu. Caleri. Argentino. Bruninho. Não tem. Bruno Cortez. Colateral. Esquerdo. De quem? Marcos Aurélio é coxa. Rafael Elias. Eu não sei. Ever. Ever. Valeu. Mateus Bidu. Estamos falando do Corinthians. Lucas Lima. Estamos falando de Santos ou Palmeiras. Eu posso escolher. Eu vou de Santos. Mateuzinho. Que Mateuzinho é esse? Que eu não sei. Gerson. Juninho. Que Juninho. Que Juninho. Será que ele é lateral esquerdo que foi o Palmeiras depois de um tempo? Aí o Juninho ou o zagueiro? Não sei. Não tem como botar. Saravia. Valdo. Hernanes. Ganhou o Copa América o Hernanes? Que deve ter ganho, né? Hernanes. Vinícius Cauê. Nino Paraíba. Acabou. Nino Paraíba jogou na América do Niro. Não jogou? Deve ter jogado. Mas eu não tenho culhão pra botar. Não tem. Tava faltando culhão. Culhão. Bruno Rodrigo. Zagueiro. Tem cara também, né? Me falta culhão. Danilo Barbosa jogou aqui. Aqui é Everton. Nicão. Igor. Tomás. Poquetinho. Cicero. Aqui é João Ricardo. Cara, o João Ricardo foi feito para o América Mineiro. Ele foi feito pra esse time. Tio Felipe Esnevedo. Eu tô puto. Será que ganhou? Foda-se. Não botei. E aí... E aí... E aí... E aí... Galera Eu prometo que é a última Para os gols, tá? Dessa aqui não passa, é a saideira Só para mostrar para vocês que eu tenho capacidade Só para a gente ter certeza que a gente tem capacidade É a última Dessa aqui não passa, eu juro Eu juro Essa aqui eu vou fazer consciente, safe do safe Não vou errar troco de nada Vou só no safe aqui Só no safe, aqui a gente não vai errar Beleza? É safe do safe Roger Silva, eu já não sei quem é Já estou pistola Goleiro Aranha Santos Gia Mota Santos Para mim é Santos Nada além do Santos Kaique Rocha Zagueiro do Atlético Paranaense, correto? Confere? É ele mesmo, não é? É ele É ele Toma, Ball Nolad Aqui é Ball Nolad Ball Nolad Ronaldo Copa do Brasil Winner Marçal e Botafogo Cadê o Botafogo? Cadê o Botafogo? Cadê o Botafogo? Cadê o Botafogo do Marçal? Cadê o Botafogo? Não tem Botafogo Luiz Fabiano Mateus Dias, eu não sei quem é, galera Eric Pulgar Estamos falando do Flamengo Henrique Almeida Estamos falando do Coxa 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 Inivalência Inter William Oliveira Tem uma cara de cuia barca Léo Pereira Léo Pereira Léo Pereira Campeão Brasileiro com o Flamengo Como é que não foi? Se não foi Fudeu DVD Esqueci do DVD, viado Sei que é Fortal e é Inter Bahia ali é? Não sei Thiago Santos Eu tenho certeza que ele Jogo no Grêmio Paulinho Paul é Vasco Bruno Cortes Cara, o Cortes ele tá aparecendo Eu tô esquecendo por onde ele passou, velho E eu vou seguir esquecendo que eu não vou chutar não O Clayson eu sei que ele passou pelo Corinthians e pelo Cuiabá Tá clareando, hein? Está clareando Está clareando aqui Tá claro Aqui tá claro Júnior Beletti Ai, fudeu Ele é galo? Ele é galo, né? O Beletti é Corinthians O Beletti fudeu O Beletti é da Arão Sólido, Arão Sólido Gabriel Pires Chegou Loreno Tassiano Sólido Tassiano Sólido Fábio Santos Sólido Sólido Cauli Podia ter ido aqui Giovanni Augusto Eu tenho certeza que jogou pelo Cruzeiro Mas eu não vou colocar porque eu tô com medo Renato Copa América ele ganhou, tá? Rafinha Tô com muito medo aqui Emerson Real, tô com muito medo Ken, tô com muito medo Muito medo aqui Zé, eu tô com muito medo Aqui é muito medo Muito medo Ah, galera Esse Alisson é aquele do Cruzeiro? Eu não vou chutar, velho Marinho O Coringa chegou Lucas Esteves Cara, o Fausto Velho é argentino Se ele não for Não botei Prefiri não colar do chat pra não ser desonesto E aqui eu perdi nessa Tá ligado? Eu perdi nessa aqui E o Bremer ganhou a Copa América? O Bremer? Não ganhou O Ney Ney ganhou a Copa América? Galera, parabéns, hein? Eu perdi mais uma Fantástico, velho Fantástico Realmente Quem ganhou a Copa América ali Que eu não passei Que eu não botei, cara Que eu pulei Que eu fui burro O Damião Damiap Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Aqui é mais um Pra terminar a meia-noite Ou vai pros gols E foda-se A minha esperança de vitória Você é do chat que manda Fala assim Cara, assim Você é ruim Foda-se É gols Ou é mais um Pra acreditar Tu ainda não bingou Ainda não binguei Aline Eu tô há uma hora aqui Jogando E não binguei Mentiram Damião não ganhou Copa América Moleque, eu não binguei Tu acredita ali, claro Eu Um dos maiores Entendedores de futebol brasileiro Da atualidade Tá ligado? Referência no assunto Não ganhei, mano Tu acredita nisso? Não Aqui é Aqui é a saideira da saideira Aqui é a última chance Tá ligado? Última chance Quadrão do Hulk Última chance Não, lá era super chance Aqui é a última chance Fianão do Miguel Guilherme do Fortaleza Jean Pedroso Não sei quem é Tá bom, Lara? Obrigado, querido Um abraço Edinho, Pelhadinho Pelhadinho jogou Em vários clubes Vários desses aqui, inclusive No Grêmio ele jogou, inclusive Pelhadinho E vou botar Ball Knowledge O Erley Um dos piores zagueiros Da história do Vasco Regalo Lucas Esteves Valeu Ad Show Cadê o Ad Show No timão? Não tem O Ellington Paulista É coringa também Aqui, hein? Aqui estamos falando De um coringa E ele vai Coringar no Botafogo Wilson O goleiro Pierre Volante Que jogou No Palmeiras E jogou Em mais alguns clubes Que eu esqueci Paulo Vitor É o goleiro? Paulo Vitor Jogou no Flamengo? Ou não é o goleiro? E agora? E agora? Vinícius Cauê Um grande abraço Vinícius Paiva Atacante do Gigante Horroroso também Edmudo Cara, o Edmudo Perdeu um pênalti emblemático Pelo Cruzeiro Contra o Vasco Gol brasileirão, pô O Edmudo Pelo Gigante Só pra recordar aqui Recordar é viver Aqui é Cruzeiro Marcelo Oliveira Toma Kardec Santos 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 Sempre Santos É Santos? É Santos Everton Ribeiro Por que que eu tenho a impressão Que ele jogou pelo Goiás? Mas eu vou de Flamengo Aqui quando sou maluco Medel E o Paete dá o cozinho O que dá o cozinho? O que? Cleiton Xavier Craque de bola, hein? Craque de bola Cleiton Xavier Palmeiras também O resto eu esqueci Zagueiro Vitão Otávio Neilton Por onde jogou o Neilton? Eu tenho a impressão que por todos Mas tudo bem Vai ficar pra lá Abner O Abner é Cap, não é? É Cap Abner Abner é Cap É nome de Cap Cap Torugo Não vou chutar Porque eu não sei qual Torugo quer Zé Gabriel Limamei Oscar Oscar e São Paulo Ele fez o L no São Paulo Não fez o Oscar? Fez o L no São Paulo Ele fez, pô Oscar Caneman Renato Augusto Marcos Guilherme Aquele atacante arisco Do Atlético Paranaense Jogou em outro lugar ele? O André Felipe Eu tô achando que é o André atacante O André Balada É o Vozão Está no caralho Arias Nunca te consigo Luiz Fernando Esse Goiás Esse cu Vão ficar difíceis Aqui, hein, mano? Encaixar esse cu Aqui Não é fácil, velho Breach Igor Cara, eu tô confiando Que o Igor é o Perigor E o Igor Perigor Jogou no Goiás O volante Horroroso Jogou no Vasco No Fluminense Toma Bom knowledge Aqui é bom knowledge Bom knowledge William Juninho Ah, tinha a Copa do Brasil ainda Que eu não tinha visto Que eu não tinha completado Ah, acabou Eu esqueci O Felipe Vizeu Ganhou a Copa do Brasil Com o Flamengo Vizeu tá onde? Vizeu tá aí Que ele Acabou O Everton O Everton O Everton tem que ter ganho Uma Copa do Brasil Com o Palmeiras Se bem que eu lembro Do Fernando Praes Que eu lembro Mas é o que eu vou chutar Cara, o Bruno Silva Tem que ter Tem que ter jogado no Cuiabá O Bruno Silva, cara Mas eu vou esperar Que eu não tenho certeza Rocher Charles Albert Que é o vem Cara Só tá faltando Botar no cu E eu tô com essa dificuldade Tá ligado? Só tá faltando Botar no cu Que é, Everton? Pita Pô, Gilberto Silva É sacanagem, velho Mano É impossível Acertar isso aqui Aline Eu não consigo, moleque O bagulho tá anti-alan É, galera Infelizmente Eu acho que aqui acabou, hein Acabou de começar A saideira da saideira Da saideira E aqui é a última, hein Aqui é a última Aqui eu vou acertar Só pra quem confia Digita 3 aí Quem confia Digita 3 Que aqui a gente vai acertar agora O vício é foda? Moleque, a bagulha é viciante mesmo Faz mal pra saúde O Bingo BR Chegou pra ficar Tá me fazendo mal Cara, olha só Vamos focar Vamos focar Que agora é hora Nicolás Azevedo Eu acho que esse filho da puta É do Bahia Mas eu não vou chutar Porque eu não quero errar Eu tenho um conhecimento Johan Aqui é galo Galo doido Lucas Moura Ué Ele não ganhou de Champions não Valeu Eric Pulgar Estamos falando de Flamengo Tinha São Paulo Viajei Desculpa Tem que focar Tem que focar, cara Vamos focar Joaquim Piqueires Toma Mimgi Felipe Melo Ele vai encaixar Com uma luva No Fluminense aqui Pra Chedes Estamos falando Cadê o Bragantino Não tem Bragantino Não tem Inter Inter Paulo Miranda É aquele jogador ruim Zagueiro do Grêmio Só pode ser ele Se não for ele Fudeu Galdino é do Grêmio Não é ele Paulo Henrique Lateral do Vasco Será que é ele? Não tem Vasco Cittadini Pará 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 Parou Alexandre Pato Leandro Guerreiro Bota fogo neles Esse agora eu não sei quem é Serginho É o Kosovo? É o Kosovo ou não é? Valdívia O Valdívia Foi campeão Copa América Com o Chile Deve ter sido E eu não botei Ou era o Pouco Pica João Vítor Zagueiro do Corinthians Só pode ser ele Toma Do Bascão hoje Pierre Renan Lodi Copa América Ele perdeu Arthur Aqui Arthur Concentra João Lucas Do Cuiabá Tomás Pochettino Que eu não sei qual é a nossa unidade Mas ele é do Portalesa Não vou chutar Soteudo é venezuelano Não é colombiano Não ficou nada Jonathan Robert Eu não sei quem é Igor Rabelo Claro Junior Baiano Deve ter ganho o Copa América 100% que ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou Certeza que ele ganhou Ele ganhou Não botei Porque eu sou pipoqueiro Edwin Valencia Valencia Ele é colombiano Não sei Do Fluminense Juan Casares é colombiano Ou é equatoriano Ele é o que? Equatoriano O Wellington Ou Wellington Jogou no Bahia Jogou no Bahia Pipoquei de novo John Kennedy Charles Albert Ha! O Lomba é Bahia O Lomba é Bahia O Lomba é Bahia O Lomba é Bahia William Matheus Lateral Esquerdo Hendrik Alexandro Fausto Vera Cicero O Cicero foi cruzeiro? Eu tenho a nítida impressão Que ele foi cruzeiro Pra caralho Claro que foi o Cicero O Cicero Não foi? Ah Não foi? Ah Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto